Música Diga louco o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a somidão não doa só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança O que a fé vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez todo momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Se a solidão Que a solidão não doa só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fé vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez todo momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez todo momento Entender de solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez todo momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração Eu não vou negar que estou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia É a paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente O louco alucinado Meio inconsequente O dano complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base Forte da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce amada Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente O louco alucinado Meio inconsequente De um caso complicado De se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base Forte da minha paixão Um dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, filho, vem cá Filho, vem cá Filho, vem cá Solou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você fora eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu os seus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que viria por pé Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu Ela me disse assim, meu filho vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar Quando a saudade doer e a solidão machucar Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci, que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que acertar, cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano, me desespero Porque eu te amo, porque eu te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você E se a lembrança insistir em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano, me desespero Porque eu te amo, porque eu te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas eu me engano, me desespero Porque eu te amo, porque eu te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas eu me engano, me desespero Porque eu te amo, porque eu te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu corpo, sinto o seu corpo Eu não consigo Ser feliz Se você sentisse o seu corpo, sinto o seu corpo, sinto o seu corpo Se você sentisse o que eu sinto agora E a minha vida é só pensar em você Pra apagar essa dor que está no meu peito A me machucar Mas uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama A noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei, penso perdão O meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Eu iria voltar Pra apagar essa dor que está no meu peito A me machucar Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Eu iria voltar Pra apagar essa dor que está no meu peito A me machucar Eu iria voltar A noite bem-vindo Estrelas brilhando Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto Eu não flertar Esta noite Esta noite eu sou o homem mais feliz O amor já fez O amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o amor Sobre o banco do carro Fazemos Fazemos amor Maravilhosa 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 Rute de lua cheia Na beira do mar Um coração na areia eu vou desenhar Só pra te mostrar que eu estou te amando Eu vou roubar um beijo, falar de amor A emoção e o desejo tem outro sabor E o calor da paixão está me queimando Eu estou cem por cento apaixonado Olhos cor do céu, ráveos de mel rosado Com gosto de pecado Quero acender teu fogo, menina Beijar a tua boca pequena Quero acender teu fogo, menina E te amar lucamente a noite inteira Quero acender teu fogo, menina No escuro sob a luz das estrelas Quero acender teu fogo, menina Fazer da cama a nossa fogueira Não tenha tanto medo, eu não vou te perder Menina, eu te prometo um novo amanhecer E ver nascer o sol em cada sorriso Me dá um abraço forte, sente no meu peito Coração que nunca bateu desse jeito Abre as portas do meu paraíso Vou apagar de vez Vou apagar de vez as marcas do passado E viver o sonho como foi sonhado Tá sempre do seu lado Quero acender teu fogo, menina Quero acender teu fogo, menina E te amar lucamente a noite inteira Quero acender teu fogo, menina O escuro sob a luz das estrelas Quero acender teu fogo, menina Fazer da cama a nossa fogueira Ver a ardeira, fogueira Dos teus cabelos, menina Que se derramam sobre o meu peito Quando a gente se ama Quero acender teu fogo, menina Quero bailar contigo a noite inteira Queimar no teu fogo, menina Quero bailar contigo a noite inteira Eu não sei de onde vem Esse amor que chega e domina Viva a luz a brilhar Nesse olhar que o meu ilumina Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério de amor Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Não, não sei onde vou chegar Se é você Meu doce mistério O que eu quero é viver Você Quero sorrir o teu sorriso Quero pensar os pensamentos seus Você Você é tudo que eu preciso Você é tudo que eu preciso Diz pra mim Meu doce mistério de amor Não, não sei onde vou chegar Eu tenho andado tão Tão sozinho ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê pra ser Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tantos sonhos perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda No quintal uma janela Para ver o sol nascer As vezes saio a caminhar pela cidade A procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me detraio olhando em cada rosto Cada um tem seu espelho Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda No quintal uma janela Para ver o sol nascer Ter uma casinha branca de varanda No quintal uma janela Para ver o sol nascer Eu quero ter na vida 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 Eu quero ter na matemática E para ver o sol esfriu Eu quero ter na vida E através do sol Perfeitamente Senti alguém naquele instante me abraçar, ao lutar o abajur, você falou, estou voltando, como foi lindo novamente eu te amando. E temos um grande momento de amor e ternura, loucura de um amor completo sem qualquer censura, foi quando que amanheceu o que estava sonhando, sentindo a falta de você eu acordei chorando. E temos um grande momento de amor e ternura, loucura de um amor completo sem qualquer censura, foi quando que amanheceu o que estava sonhando, sentindo a falta de você eu acordei chorando. Sem dizer uma palavra foi chegando. Senti alguém naquele instante me abraçar, ao lutar o abajur, você falou, estou voltando, como foi lindo novamente eu te amando. E temos um grande momento de amor e ternura, loucura de um amor completo sem qualquer censura, foi quando que amanheceu o que estava sonhando, sentindo a falta de você eu acordei chorando. E temos um grande momento de amor e ternura, loucura de um amor completo sem qualquer censura, foi quando que amanheceu o que estava sonhando, sentindo a falta de você eu acordei chorando. 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 O destino me convido a ficar Mas infelizmente tenho compromisso e não posso faltar Contra a minha vontade, viro as costas e vou trabalhar Assim mais um dia na minha rotina vai começar Mas espere, querida, que a noite eu volto pra gente se amar Chego ao trabalho, mas meu pensamento ainda está com ela E agora acorda e também se prepara para o dia ser Depois de um banho se perfuma toda e começa a lembrar Da noite passada, das horas de amor que a gente viveu Mas infelizmente tenho compromisso e não posso faltar Contra a minha vontade, viro as costas e vou trabalhar Assim mais um dia na minha rotina vai começar Mas espere, querida, que a noite eu volto pra gente se amar Mas espere, querida, que a noite eu volto pra gente se amar Mas espere, querida, que a noite eu volto pra gente se amar Fiz de tudo, mas não deu pra entender O motivo de você dizer adeus Será que você não pensou nos sentimentos de nós dois? Será que você não me amou como eu te amei? Se tudo o que valeu pra mim não foi o mesmo pra você Então me diga onde eu errei Eu estou sofrendo nessa solidão E até hoje sei que não me acostumei Por que você achou assim? Eu sempre te dei atenção Em todos os momentos de nós todos Te dei sempre o melhor de mim Foi muito mais você que eu Que pena que você não me entendeu Ah, vem pra mim como antes Ainda existe uma chance Pra gente voltar Quando dói a saudade É amor de verdade Vale a pena tentar Ah, 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 ah Vale a pena tentar Eu estou sofrendo É amor de verdade É amor de verdade Eu estou sofrendo Escrevo nessa solitão E até hoje sei que não me acostumei Porque você achou assim Eu sempre te dei atenção Em todos os momentos de nós todos Te dei sempre o melhor de mim Foi muito mais você que eu Que pena que você não me entendeu Vem pra mim como antes Ainda existe uma chance Pra gente voltar Quando dói a saudade É amor de verdade Vale a pena tentar Ah, 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 ah Vale a pena tentar Ah, 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 ah Vale a pena tentar Ah, 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 ah Agora que estou arraçado O amor foi que resolve voltar É um pouco tarde, eu sei Talvez nem queira desvendar Foram tantas noites pensando Que me forçaram a vir Eu me perdi em meus passos Porque longe dos teus braços Nem mais uma noite poderei dormir Hoje voltei pra você Tudo é tão triste lá fora Todo mal que lhe calcei Somente vejo agora Não se compara a você Tudo que lá encontrei Estou de volta, querida Pois descobri que a vida Não é vida sem você Hoje voltei pra você Tudo é tão triste lá fora Tudo mal que lhe causei Somente vejo agora Não se compara a você Tudo que lá encontrei Estou de volta, querida Pois descobri que a vida Não é vida sem você Que me um beijo, amor Tenho que partir Já chegou a hora Por tão pouco tempo Nós fomos felizes Mal nos conhecemos E já vou embora Até breve, amor O nosso segredo não vou revelar Guardarei somente As belas lembranças Por favor, te peço Não fique a chorar Vou partir feliz Porque essa noite Tão linda nos braços Você me nasceu Pra uma nova vida Cheia de alegrias Uma noite de amor Entre você e eu Fique em paz, amor É o que mais quero Um dia espero Te reencontrar Recordarmos juntos As horas de amor E esse sonho lindo Não vai acabar Quando bem distante De ti estiver Sei que chorarei E nas madrugadas Vou sofrer demais Porque sei que nunca Te esquecerei Vou lembrar você Sempre que ouvir Canções de amor Como esta que canto Pra você e eu Pra você agora É o que mais quero É o que mais quero Um dia espero Te reencontrar Recordarmos juntos As horas de amor Já falei pra você Que esse jogo Rolando Rolando comigo Acho melhor Perder Qual partido Perder Você não Entendeu Eu te explico De novo Você brinca Comigo Vai embora E volta São busano e fogo Vem partir Com o meu Te amo Sem nada Sem nada Em comum Já nem sei Se te amo Te amo E não Te amo Sentimento Confuso Que divide a gente No meio Da alma Feito um Maremoto Que sai Pode tudo Bagunça Agora calma Fechando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não Te amo Eu nem sei Se te expulso Ou pego Minhas coisas E vou lá Vem embora Ou ponho fogo Em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor Pararmos Com tudo Menos De nos Deixar Agora Acho melhor Perder Com o partido Perder Você não entendeu Eu te explico De novo Você brinca Comigo Vai embora E volta Somos água E fogo Vem partir Combinamos Se nada É comum Já nascer E se te amo Te amo E não Te amo Sentimento Confuso Que divide a gente No meio Da alma Feito um Maremoto Que sai Pode tudo Bagunça Me acalma Fechando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não Te amo Eu nem sei Se te expulso Ou pego Minhas coisas E vou Vou Vem 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 Vora Ou põe o fogo Em tudo Pra recomeçarmos Uma nova História Acho melhor Pararmos Com tudo Menos E nos Deixar Agora Te amo E não Te amo Sentimento Deixar Te arranca Te arranca Deixar Te amo E não Te amo Eu nem sei Se te expulso Ou pego Minhas coisas E vou Vambora Ou ponho Fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova História Acho melhor Perder Perder Qual partida Perder Você não Entendeu Eu te Explico De novo Você brinca Comigo Vá Embora E volta Somos Água E fogo Vem Partir Combinamos Se nada Em comum Já Nem sei Se te amo Te amo E não Te amo Sentimento Confuso Que divide A gente No meio Da alma Feito Um Marem Alto Que saco De tudo Bagunça Me acalma Deixando Indeciso O sentimento Fica Em Repiravoltas Te amo E não Te amo Eu nem sei Se te expulso Ou pego Minhas coisas E vou Logo Embora Ou ponho Pouco Em tudo Pra recomeçarmos Uma nova História Acho melhor Pararmos Com tudo Menos De nos Deixar Agora Te amo E não Te amo Sentimento Confuso Que divide A gente No meio Da alma Feito Um Marem Auto Que saco De tudo Bagunça Me acalma Deixando Indeciso Sentimento Fica Em Reviravoltas Te amo E não Te amo Eu nem sei Se te expulso Ou pego Minhas coisas E vou Logo Embora Ou ponho Pouco Em tudo Pra recomeçarmos Uma nova História Acho melhor Prepararmos Com tudo Menos E nos Beijar Agora Pra que saber Meu nome Saber do meu passado Eu sou igual A tantos Amei e fui amado Vamos Sentir Que já Nos conhecemos Que não Existe mais Ninguém No mundo Vamos Viver A vida Inteira Nessa noite E tentar Aproveitar Cada Segundo E não Me diga Nada Do que Pensa Pense E depois Seja feliz Primeiro Invente Um sonho Porque o mundo De mentira É mais bonito Do que o verdadeiro E veja Em mim Só um Desconhecido Quem sabe Até o seu Amor Perdido Eu quero Ser O que você Quiser Pra que saber O meu nome Saber do meu passado Eu sou igual A tantos Já Amei e fui amado Pra que saber O meu nome Saber do meu passado Não me perco Não me perco de nada Fique do meu lado Não me perco de nada Não me perco de nada Vamos fazer de conta Se não serei Pra que saber Saber do meu nome Saber do meu passado Não me perco de nada Fique do meu lado Fique do meu lado Eu sou igual Eu sou igual Eu sou igual a tantos Já me perco Já me perco de nada Já me perco de nada Fique do meu lado Quando você chegou em minha vida Tudo Tudo era diferente Não falava Em despedida E me amava Loucamente Hoje porém Tristemente O nosso amor se desfazendo Em cada Tristemente O nosso amor se desfazendo Eu sinto que estou Lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é o adeus Eu não quero O nosso fim Não se entregue Não se entregue É a ilusão E domina Os seus passos Ouça a voz Do meu coração E sombora E sombora E essa paixão Não aconchendo Os meus braços Hoje porém Tristemente O nosso amor se desfazendo Em cada Bras e cada Beijo Eu sinto que estou Lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga Não me diga Que é o adeus Eu não quero O nosso fim Não se entregue A ilusão E domina Os seus passos Ouça a voz Do meu coração E sombora E essa paixão A voz Chega Dos meus braços